Olá, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês hoje o código AGESTA PARA MILAGRE com o RUPONOPONO PARA DINHEIRO INESPERADO. Vamos começar? Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Sete, 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 dinheiro inesperado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Está feito, assim é, namastê.